Bom galerinha, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Férias dos Animes E hoje o Goku conheceu o Naruto, não é Naruto? É nóis Goku, ha 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 E eu tenho o Shaka mais poderoso Ah, tem nada! E se você quer que a série continue galera, deixa o seu like aqui no vídeo Porque é muito importante E comenta aqui embaixo quais os próximos animes protagonistas que apareçam aqui na série Porque vai ser muito legal Vai vir muito mais animes pra passar as férias aqui com a gente galerinha Então fiquem ligados, beleza? E deixem o seu like aqui embaixo E também se inscrevam lá no canal do Trevor, beleza galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Valeu! Nossa, eu acho que eu dormi demais Nossa senhora Mas eu acho que eu dormi demais Deu tempo do Naruto chegar Eu preciso conhecer ele Meu Deus do céu Será que ele já chegou? Será que ele já chegou? Ah, bom dia, bom dia Ei, você viu se o Naruto chegou já? É, eu não vi nada ainda senhor Goku Mas deixa eu te falar uma coisa Você vai ter que consertar os seus estragos feitos no hotel, tudo bem? Ah, tá bom, tá bom Mas a próxima vez eu não derroto os monstros que tiver no hotel também Tá me ouvindo? Eu vou deixar os monstros dentro do seu hotel Ah, beleza Agora eu tenho que consertar tudo o que eu quebrei Derrotar os monstros ninguém derrota Beleza Tá Se o Naruto não chegou O que eu vou fazer hoje? Tá, eu posso ir naquela montanha russa Eu posso ir naquele tubo água Eu posso fazer muita coisa aqui hoje Mas, ah, que droga Não tem ninguém legal pra mim conversar Ah, eu queria meio que lutar com o Naruto Eu acho que ia ser muito mais divertido se eu encontrasse com ele Pelo que me falam No anime dele Ele é um dos caras mais fortes Se não for o cara mais forte do anime dele Ah, eu queria conhecer ele Tá, eu acho que eu vou vir aqui nessa casa de jogos Vamos ver o que tem pra fazer aqui Vai Já que ele não tá Hum, gostoso lá Ainda bem que vocês trouxeram aqui Certinho o que eu pedi lá pra comer Pra comer Ainda bem Você tá comendo lá, men? O que que é tão engraçado? O seu cabelo Você tá rindo do meu cabelo Mas olha o seu cabelo O que que tem o meu? O seu cabelo parece um super saiyajin falhado Ei, as meninas lá da minha vila gostam tudo disso Da sua vila? Pera Você mora numa vila? Sim Como é seu nome? Meu nome é Naruto Uzumaki Um ninja número um da aldeia da folha Então você é o Naruto? Nossa, eu tava te esperando Naruto, meu Deus do céu Mais um fã meu, tá vendo? Ó, mais um fã Ai, meu Deus do céu O que que é isso? Que desumilde Eu não sou um fã seu Não é? Lógico que não Quem que é, então? Eu sou o Goku Ah, Goku Ah, me falaram sobre você O que que falaram bem de mim? Falaram que você é um extraterrestre, não é? Não, eu sou um saiyajin Então, não é um extraterrestre isso? É, mais ou menos Mas eu sou um saiyajin Falaram que você tem um rabo, é verdade? Deixa eu ver Não, cortaram o meu rabo há muito tempo atrás Ah, entendi E Goku, você não acha meio estranho o seu nome? Por que? Ah, Goku é meio estranho, não é? Ah, Naruto que é legal, né? Lógico, meu nome é nome de uma comida Meu Deus do céu Tá, eu quero ver se você é forte, Naruto Porque muita gente fala no seu anime Que você é o cara mais forte Que você derrotou vários inimigos Então, eu quero ver se você realmente é forte Você quer lutar contra mim? Eu quero, é Então, vamos ver se seu chakra é poderoso Deixa eu ver, então Calma, mas o que é isso de chakra? O que que... É só energia natural dentro do seu corpo Ah, isso chama Ki, não chakra O que que é esses brinquedos que você está jogando? Isso aqui é shuriken Ah, é tipo... Ah, isso... Eu acho que eu já vi isso antes Mas ninguém usa isso Ninguém usa isso, Naruto Como ninguém usa isso? Ah, lá onde eu venho, ninguém usa isso Então, vai essa então Ah, Rosenga Ah, isso foi legal Esse foi legal Gostou? Mas quero ver se você aguenta isso Então Kame 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 Ah Ah, se não fosse velocidade Eu até teria pegado isso E tem muito chakra isso Como você conseguiu usar tudo isso de chakra De uma vez só? Você é muito rápido, Naruto Meu Deus do céu Vamos treinar mais Vai, vai, vai Vamos, vamos Ai, meu Deus do céu Mas cuidado, viu Pra não destruir esse hotel Porque eu vou ter que consertar tudo depois aqui Você é porquê? Mas eu acho que nisso aí não é totalmente seu poder É, claro que não é totalmente meu poder Hum... Você é bem forte até Por que você nunca foi pra vila lá? Ah, você sabe que a gente é de anime diferente, né? A gente só tá passando uma... Ai, meu Deus do céu Vem pra lá uma hora Você deveria ser um excelente ninja da minha vila Mas não Não dá, Naruto A gente só tá aqui porque a gente tá tirando férias Você sabe, né? Final do ano Férias Você deve ter passado por muita coisa esse ano também no seu anime Não passou Tio, você tem que conhecer o Kakashi Você tem que conhecer o Rock Lee Você tem que conhecer todo mundo assim, entendeu? Ai, meu Deus do céu Você não vai entender que a gente não pode A gente... Ai, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ah, eu tenho que te falar uma coisa Goku, né? É... O que que você vai falar? Eu encontrei uns caras mó engraçados quando eu tava vindo Uns caras mó engraçados? Como assim? Tinha um com um barco pirata assim Ele tinha um chapéu de palha E ele se esticava o corpo E outro que tinha uns braços atrás vermelho E um olho preto com vermelho dentro assim, sei lá Cabelo branco Pera Então quer dizer que realmente é verdade o que o cara do teu falou pra mim, o Naruto Todo mundo, todos os, tipo assim, protagonistas dos animes Vão passar as férias aqui Então esse aí do barco pirata que você falou é o Luffy do One Piece Ah... Então você conhece bastante sobre esses caras dos outros universos, não é? Ah, basicamente sim, né? A gente tem que encontrar com eles Olha onde você viu eles Eu só vi eles chegando de barco lá longe Mas vamos fazer o seguinte Eu quero dar uma testada dos meus poderes contra você também Ah, então você quer batalhar contra mim? Quero Então tá, vamos lá então Eu vou mostrar então o meu poder pra você, Naruto Vamos ver se você aguenta então Deixa eu ver, vamos ver Tá Eu vou começar de leve com você Porque senão eu acho que você vai se assustar muito, vai Aaaaaaah Pera aí, você também tem algum, algum, algum poder dentro de você oculto então? Ah, não, isso daqui é um super saiyajin, ué Hum, super saiyajin Eu também consegui me transformar, olha só Ué, mas você não se transformou não Isso aqui é, é um chakra Ó, tenta sentir o meu chakra, energia como você fala É ki, é ki Então, é, tenta sentir o meu ki, ó Você não sente alguma coisa diferente em mim? Caramba, mas parece que esse chakra seu, como você chama É meio maligno Não é, é da raposa de nove causas que tá dentro de mim Pera, você guardou uma raposa dentro de você? Oi, raposa! Ela tá me ouvindo? Cala a boca Ela me ouve? É, eu te ouço sim O Naruto já consegue me controlar Na verdade, nós dois somos amigos É, tá vendo? Acho que é bom tu não tirar muito sarro dela Porque ela é meio poderosa, hein? Ela é forte? Eu quero batalhar contra ela Eu quero lutar contra ela Não, eu nem testei seu poder direito ainda Tá, agora eu vou te mostrar então uma coisa muito mais legal que isso daqui então Tá preparado? O que? O Super Saiyajin 2! O que? Agora você tem um monte de... É que nem a minha raposa de uma cauda, duas caudas, três caudas e eu vou assim em diante Até eu virar totalmente o Ikuda Senin, né? O que é o Ikuda Senin? É uma forma minha bem poderosa Ah, então vira, quero ver Ah, não, agora não Por que não? Outra hora Ah, tá bom, então eu vou te mostrar mais um... Mais uma forma minha Deixa eu ver Caramba, isso aqui me deu fome Por que fome? Seus cabelos parecem um cacho de banana, deixa eu pegar aqui Não, não, não Vem cá Naruto, para Para, 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 para Que que é isso? Ah, é uma dos meus poderes, por quê? Ah, é assim? Você ataca sem avisar então? Ah, meu Deus do céu, Naruto Esse aqui é o Rasenga vermelho Ah, junto com o Shaka da Raposa Ah, Rasenga Ah, que legal É, tá vendo? Então você sabe fazer meio que... Esse Rasenga? Que tipo de habilidade é? Me ensina, vai, me ensina, me ensina Você quer aprender o Rasenga? Quero, 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 quero Parece que o seu... Como é que é o nome do teu poder? É Kamehameha Ah, Kamehameha, ok Parece que o seu Kamehameha, mas tem um porém O quê? Você tem que usar a energia do vento Energia do vento? Ah, é? Sabia que cada um controla um elemento? Ai, meu Deus do céu O anime é bem estranho, viu? Tem o fogo Tem o vento Tem a água Tem a arena Tem a terra Tem o raio Tem tudo Nossa, que legal Nossa senhora Eu queria... Ai, eu queria... Olha esse Rasenga aqui Esse aqui é mais forte Olha só Ah, Rasenga Ai, realmente Ele é poderoso mesmo Caramba Faz de novo, deixa eu ver Ah, Rasenga Ai Nossa, ele é poderoso Olha, ele se tá mais forte Até que o Vegeta já Que é o Vegeta mesmo? Ah, é um amigo meu Não sei se ele vai vir pra cá Eu acho que até ele pode vir Eu acho Passar as velhas dele aqui Eu jurava que era um repolho poderoso Ai, meu Deus do céu Você sabe por que esse nome, né? Por quê? Você já falou Por que eles queriam um repolho poderoso? Não É uma referência Ah, tá Ah, é um vegetal Entendi Ai, meu Deus do céu Tá Antes da gente ir lá conhecer Essas outras pessoas que você falou Você tem algum amigo Que ia passar as férias aqui também Você acha? Talvez Talvez tem um que é meio Meio bravinho Às vezes, sabe? Ele tem uns cabelos longos Ele tem uns olhos vermelhos Tu vai ver A hora que ele vem aqui, entendeu? E como que é o nome dele? É, Sasuke Ih, estraguei Estraguei sua brincadeira Tá Antes da gente ir lá conhecer Eu preciso te mostrar mais duas formas, Naruto Deixa eu ver O que? Tá preparado? Hum, duas formas? Que duas formas? Peraí Por que eu não consigo sentir o seu chakra? Porque só um Deus consegue sentir agora Como assim um Deus? Você é um Deus? É Digamos que ele aqui é o Super Saiyajin God, entendeu? Peraí Você é um humano Humano não, né? Um extraterrestre consegue usar a energia de um Deus? É Digamos que ele tem meio que um ritual Então você é um Otsutsuki Não, não Não Ah Ai Sasuke 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 Eu sou o Sasuke Todo mundo no tiro Vem aqui Deixarei essa aqui Não, não Ai meu Deus do céu Você não vai entender Mas eu não sou mal Pode ficar tranquilo Você não é o Otsutsuki Você não é amigo da Kaguya Quem é Kaguya? O que é um Otsutsuki Brugge? Esses olhos vermelhos Isso é um Sharingan Não Isso não é um Sharingan É só a minha forma God Tá bom então Tá bom Que forma mais também tem? Aí tem essa daqui Ah Beleza É um Super Deus isso aí Agora É uma forma Tutti Frutti É um Super Deus Esse daqui é o Super Saiyajin Blue Meu Deus do céu Ele tem tudo Transformação Ele tem um monte de transformação Me lembra de algum lugar Essa transformação azul aí De quem? Ah De uma De uma pessoa que eu gosto Ah Tudo bem então Então vamos lá então Conhecer o Luffy E qual que é o outro que você falou? Ele tinha uns braços atrás? É Meio vermelhão E tem um cabelo branco Pera Ele tinha só um olho vermelho? É Um olho vermelho e meio preto atrás Será que é o Kaneke? Kaneke? O que é isso? É um Kaneco agora? Não É um protagonista do Tokyo Ghoul Será que ele tá aqui também? Eu não sei Eu não sabia de nada disso aqui Sabia? Nossa Você não estruzou os animes mesmo, né? Eu só vim aqui pra tirar fé Férias A gente tinha comida gostosa aqui Tá, então vamos lá conhecer eles Mas pera O que? Antes de ir Eu tô sentindo Um K muito poderoso E muito maligno Eu tô usando o modo sábio agora Tem um chakra poderoso pra lá Será que a gente vai enfrentar inimigos aqui também? Naruto Será que eles vão aproveitar Tá todo mundo junto E atacar a gente de uma vez? Eu acho que sim E pode ser o inimigo Que é de todos nós, hein? Meu Deus Se a gente tá junto Os protagonistas E se os nossos inimigos Se juntarem Para cá todos de uma vez? É, então Imagina isso Então vamos lá chamar o Love E vamos ver O que a gente consegue fazer Vai, vai, vai Vamos lá Que poderoso O que a gente consegue fazer